O programa Laço Amarelo está começando e nosso podcast com aquela dica pra lá de importante para você está no ar. Eu sou Daniela Gurgel e você é o cidadão mais responsável no trânsito que eu conheço, porque é nosso ouvinte assíduo. Uma das infrações mais cometidas por tantos condutores é a ultrapassagem proibida. Mas você já sabe que isso pode machucar, pode causar um sinistro ou mais ainda, pode trazer tristeza para outras pessoas. Você sabe, aprendeu lá nas aulas da autoescola que esse procedimento não deve ser praticado. Então por que você deixa toda a segurança de lado e insiste em fazer errado? Pratique o que você já sabe que o protege. Ultrapassagem somente quando houver visibilidade adequada e segurança na manobra. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.